A Associação Cultural e Desportiva Gulpilhares iniciou a campanha na zona norte da 2ª Divisão Nacional de Oquim Patins. O pavilhão municipal de Gulpilhares juntou os gaenses, décimos classificados na última temporada, e os vizinhos da Associação Académica de Espinho, que terminaram em terceiro. Os primeiros minutos foram mornos, sem oportunidades claras. Aos sete, um cartão azul para Diego Casa Nova dava esperança aos da casa, mas mesmo com menos um, foram os espinhenses os primeiros a chegar perto do golo. Valeu o guarda-rede José Martins, que nada pôde fazer depois aos 11 minutos, quando Frederico Saraiva aproveitou uma carambola e atirou a contar. Dez minutos depois, uma jogada rápida, valeu o segundo para Frederico e para a Associação Académica de Espinho. O avançado estava de mão quente e voltou a marcar no minuto seguinte. Uma grande jogada individual a fazer o 3-0. A resposta gulpilharense veio depois, remate de longe e desvia a boca da baliza de Gonçalo Marques, a reduzir antes do intervalo. De volta ao encontro, o gulpilhar se expediçou a um livre direto, após um segundo cartão azul para Diego Casa Nova. Do outro lado, aos 34, André Pinto alargava a vantagem para os estudantes. E dois minutos depois, André assistiu Frederico Saraiva para o póquer. 1-5 no marcador. Até ao final ainda houve tempo para mais 4 golos. André Pinto bisou e fechou a contagem para os de Espinho. Já para o gulpilhares, João Santos I e Tiago Silva Alqueiro do Pano, reduziram para o 3-6 final. Para o Espinho foi uma entrada com o patinho direito. É um primeiro jogo de campeonato em que realmente as equipes ainda estão à procura da melhor forma. Isso, a Académica de Espinho não foge à regra. Mas o importante era realmente conquistarmos os 3 pontos. No primeiro jogo de campeonato, uma vitória importante e foi conseguida. Estamos a deixar. O nosso objetivo é subir divisão. Vamos encarar o campeonato jogo a jogo, porque já há 3 anos que procuramos um objetivo que não conseguimos. E vamos fazer tudo para que este ano isso seja possível. Já os da casa procuram levantar a cabeça para a época que agora iniciou. Obviamente, em termos de resultado, é um mau começo. No entanto, a equipa, em termos de jogo, até correspondeu àquilo que era indicado pelo nosso treinador. Quais é que são os objetivos da época? A manutenção apenas. Não vamos dar passos maiores que as pernas. Uma equipa que, como eu disse, carece de muito apoio em todos os níveis. Não pode almejar outros voos que não a manutenção. E mesmo assim, será bastante difícil. Temos essa consciência. Agora, trabalharam-se, trabalham muito. Muito mesmo. Com este resultado, o Espinho junta-se a 5 equipas na liderança do campeonato. O Pupilhares, que folga no próximo fim de semana, procura sair da zona de despromoção.